E aí, João? Beleza, beleza? João, é o seguinte, viu o calor que está fazendo? Eu sei como resolver. Vem comigo. Meu irmão, esse calor aí, velho. Nossa, mano, você vê que está nublado e está quente, meu. Seria legal agora. Se chovesse uma aguinha, agora ia fazer bem, né? Não é mesmo? Se não chover, a gente faz chover. Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover. Licença. Tudo bem? Nossa, calor, hein? Nossa, nem me saio. Nossa, está abafado. Está esse tempo meio nublado, mas meio que calor. Podia chover agora, sei lá. Mas já chovou. É. Você gosta de um tempo desse aqui, calorzão? Uma aguinha, vai fazer bem agora, né? Tô, né? Tô, então. Tô, então. Você não queria água? Tô! Tô. Tô. Meu Deus do céu, calor. Oi? Tudo bem? Com licença. Ai, menino, o que a gente faz com um calor desse, hein? Não sei. Nossa senhora. Você veio abafado pra caramba. Eu acho que tudo eu sou doido. Pois é. Você acha? Pô, uma chuvinha agora é bem, né? Vê se uma aguinha agora não iria fazer bem? Tanto a aguinha pra você. Tanto a aguinha pra você. Tanto a aguinha pra você. Tô. Tô. Refresca aí, ó. Ai, cara.